Música Reviravolta total na escalação do Vasco da Gama para o jogo contra o Flamengo Surpresas, isto mesmo, no plural e também mudança no esquema tático Barbieri que durante toda semana treinou de um jeito, definiu a equipe de outra forma E o seguinte, muita apreensão aí, a comissão técnica do Vasco da Gama Porque é a última oportunidade aí para o Barbieri, certo? Se o Barbieri não obtiver um bom resultado amanhã contra o Flamengo Vai para o olho da rua E olha, novidades também com relação à situação aí envolvendo reforços O Vasco estaria muito próximo de fechar um acordo aí Inclusive, um dos jogadores aí já bateu o martelo com relação à pedida salarial Bom, isto e muito mais Eu peço a você que não é inscrito Para se inscrever no nosso canal Deixe o seu like ou o seu dislike E ativem o sininho Bora para o vídeo Meus amigos Vasco da Gama e Flamengo Hoje o Vasco finalizou a preparação Foi o último treinamento E olha, surpresas no time Clus Maltino Isto mesmo O Vasco vai a campo com três zagueiros Isso mesmo O Vasco altera o esquema Do 4-3-3 para um 3-5-2 E o Barbieri definiu a equipe ali com Léo Jardim Robson Bambu Capasso e Léo Pelé Três zagueiros Pumita Jair Galarza Piton Oreliano Alex Teixeira E Pedro Raul Esse é o esquema aí do Vasco da Gama Lembrando que o Alex Teixeira Vai jogar como homem no meio campo E aí, torcedor do Vasco? Durante toda semana ele treinou aí com Carvajal No meio campo Agora ele coloca um esquema aí Mais defensivo aí Para esta partida E o seguinte Parece que quem está escalando aí não é nem mais o Barbieri É muita pressão aí Nos bastidores se comenta aí que é o Abelão É o Paulo Brax Enfim O seguinte A última oportunidade para o Barbieri Mostrar algo aí no Vasco da Gama Se não vencer Vai para o olho da rua Vai ser demitido Certo? A situação do Barbieri Cada dia que passa Mais insustentável De engolir E não é só para o torcedor do Vasco não É internamente Para os conselheiros Ali do Vasco Bom Sobre a situação aí envolvendo reforços O Vasco ganhou uma sobrevida Isso mesmo Porque o Vasco Vai aderir aí nos próximos dias A LFF A Liga Futebol Forte E vai receber aí um adiantamento Com relação às cotas aí de TV E isso vai proporcionar o Vasco Que o Vasco tenha mais condições Aí de mercado O Vasco Fazendo igual era lá no clube associativo Trabalhando com antecipação de receita Né? Mas o seguinte O Vasco tem que contratar E tem que se virar Né? A 777 Partes Não tem dinheiro O aporte só chega Em setembro Aquele aporte entre aspas A outra opção que o Vasco teria Seria de vender jogadores Mas enfim Pintou essa situação aí Da cota de TV Dessa antecipação E a gente toma conhecimento aí Que o Vasco realmente Né? Monitora a situação aí do Soteudo Não é novidade pra ninguém O Vasco tem muito interesse É uma posição carente Na equipe Na equipe Em ponta esquerda aí E hoje sai a informação Que o Vasco estaria muito próximo Evoluíram aí As conversas aí Com o Zavarino Certo? Que é aquele jogador Que todo mundo conhece Né? O Xodó Lá do Do Cuca Que atuou No Atlético Mineiro Hoje o jogador Atua Pelo futebol Norte-americano No Real Salt Lake City E o seguinte, né? O Vasco da Gama Busca aí Uma alternativa De contrato Por empréstimo Desse jogador Que tem contrato Vínculo Até 2025 Com o Salt Lake City E o seguinte, né? Os jogadores Empresários Inclusive Teriam batido Martelo Para transferência Dele, né? O empréstimo Não é descartado Mas O jogador Tá pedindo aí 600 mil reais Pessoal É uma grana aí Que No time do Vasco Da Gama Hoje Ninguém ganha O maior salário Hoje É de Pedro Raul Que ganha 500 mil reais E tá chamando a atenção Por quê? O Vasco Durante toda essa semana aí Buscou o jogador Para a ponta direita Como é o caso Do Savarino Que é um jogador Que atua Ali pelo lado direito O Vasco Que já tem ali O PEC Que já tem ali O O próprio Oreliano Inclusive No jogo de amanhã O PEC Foi barrado Para a entrada Aí do Oreliano E vamos ver Como que vai ficar Essa situação Será se o Gabriel PEC Tá de malas prontas Para deixar o Vasco Da Gama aí Gente O jogador Que tem bastante mercado Vamos aguardar Para a gente ver Toda essa situação Agradeço aí Pela sua atenção Vasco neles E a verdade Prevalecerá Valeu Tamo junto aí Galera Tchau Tchau Tchau